Fala Alex, no vídeo de hoje vou ensinar a você da como pegar um tablet ai pra fazer trickshot essas coisas Uuuuh, você vai ter que estar usando o... no Perks Vou pegar esse negócio Vai ter skill só Agora falta um Aí como é que você vai fazer? Você vai ficar apertando pro lado Ó Ó, pronto Fica apertando pro lado, ai de uma vez você aperta pro lado É, de novo ó Você aperta duas vezes pro lado E depois Você aperta uma vez só pro lado Também Bem rápido E aí pronto E na hora Você corre E é isso ai É Se você gostou do vídeo dá um Joginho Gostei e seu favorito Valeu Tchau 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 Tchau